Lavanderia 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 Discutir 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 Tiro 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Exceto 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 Mais distante Querida 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 Globo 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 Guia 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 Dentro 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 Lavandria Lavandria Discutir Discutir Tiro Tiro Lado fora Lado fora Exceto Exceto Mais distante Mais distante Querida Querida Globo Globo Guia Guia Dentro Dentro Diariamente 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 Aventura 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 Boa 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 Caverna 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 Cin onions Cinema Aventura O Nú ... Tal. Restejar. Gusto. Palácio. 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 Vários 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 Diariamente Diariamente Aventura Aventura Boa Boa Caverna Caverna Desenhar Desenhar Tal Tal Restejar Restejar Gosto Gosto Palácio Palácio Vários Vários Estranho 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 Acordado 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 Dinheiro Contagem 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 Pessoa 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 Linha 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 Pueira 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 Morto 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 Greve 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 고요 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Estranho Estranho Acordado Acordado Dinheiro Dinheiro Contagem Contagem Pessoa Pessoa Linha Pueira 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 Morto Morto Greve Greve Cópia de Cópia de Cópia de Até 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 Muito Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno GERAL 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 LOBO 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 Lobo, quadra, 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 Medo, 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 Tamanho, 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 Empresa, 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 Grande, 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 Manter, 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 Até, Até, Muito Pequeno, Muito Pequeno, Geral, Geral, Lobo, Lobo, Quadra, 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 Medo, Medo, Tamanho, 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 Tamanho manter a medida a medida a medida a medida de qualquer forma de qualquer forma de qualquer forma de qualquer forma mau 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 maio 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 caminhava 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 Primeiro Apreciar Apreciar Pecote 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 Rose 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 Util Util Útil Útil A medida A medida De qualquer Forma De qualquer Forma Mau Mau Meio 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 Caminhada Caminhada Primeiro 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 Apreciar 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 Pacote Pacote Rose 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 Útil 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 Quadrinho Brilhante 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 Senorita Senhorita Partida 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 Perdão 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 Estilista 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 Março 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 Estúpido 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 Ocultar 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 Coronograma 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 Quadrinho Quadrinho Brilhante Brilhante Senhorita Senhorita Partida Partida Perdão Perdão Estilista Estilista Março Estúpido Estúpido Ocultar Ocultar Cronograma Cronograma Acidente 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 Pensar 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 Vai 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 Pesado 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 Público 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 Ensolarado 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 Esqueço 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 Século 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 Paz 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 Metade 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 Acidente Acidente Pensar Pensar Vai Vai Pesado Pesado Público Público Ensolarado Encelerado Esqueço Esqueço Século Século Paz 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 Metade 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 Uma vez Uma vez Uma vez Machucar 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 Cidade 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 Dos Doce 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 Entre 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 Frase 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 Estante 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 Segue 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 Dor de Cabeça Dor de Cabeça Dor de Cabeça Dor de Cabeça Comparecer 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 Me Vês Me Vês Me Vês Machucar Machucar Cidade 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 Doce 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 Entre Entre Frase 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 Estante 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 Segue 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 Com Comparecer Comparecer Comparcer História 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 Museu 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 Trancar 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 Negrau 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 Aranha 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 Legal 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 Pausa 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 Exposição 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 Puxar 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 História História Museu 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 Trancar Trancar Negrau Negrau Areia 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 Legal Areia Legal Legal Pausa Pausa Exposição Exposição Pressa Pressa Puxar Puxar Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Garagem 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 Olavo 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 Frequentemente 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 Entrada 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 Lançar 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 Pega 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 Pregiçoso 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 Ladra-o 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 Sombrio 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 Por sorte Por sorte Garagem Garagem Ao lado Ao lado Ao lado Frequentemente Frequentemente Entrada Entrada Lançar Lançar Pega Pega Preguiçoso Preguiçoso Ladra-o Ladra-o Sombre-o Sombrio Esperar 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 Registro 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Através 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Corrigir 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 Costa 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 Tímido 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Devo 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 Esperar Esperar Registro Registro Por aí Por aí Através Através Desenho animado Desenho animado Corrigir 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 Costa 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 Tímido 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 Por favor Por favor Por favor Devo 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 Movimento 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 Conteres Pedir amprestado Pedir amprestado Scenarium 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 Dor 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 Também 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 Vendar 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 Ciesa 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 Aldaia Aldeia 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 Movimento Movimento Conforme Conforme Conter Conter Pedir Ampostado Pedir Ampostado Cenário Cenário Dor Dor Também Também Venda Venda Recioso Recioso Aldeia Aldeia Amuria 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 Ambulância 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 Graduado 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 Sétimo 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 Famoso 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 Dev 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 Ensinar 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 Diferente 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 Continuar 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 Menção 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 A maioria A maioria A maioria Ambulância 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 Graduado Graduado Sétimo 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 Ensinar Diferente Diferente Continuar Continuar Menção Menção Louco 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 Só 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 Casar 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 Gastar 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 Barato 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 Preferir Gravata 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 Morciaria 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 Cedo 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 Acreditam 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 Louco Louco Só Só Casar Casar Gastar Gastar Barato 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 Preferir-se Preferir-se Gravata 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 Morciaria Morciaria Cedo Cedo Acreditam 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 Forma 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 Brilho Compartilhar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Pasta dentes Pasta dentes Pasta dentes Pasta dentes Nervoso 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 Clar 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 Anjo 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 Golpe 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 Coroa 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 Forma Forma Brilho Brilho Compartilhar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Pasta dentes Pasta dentes Pasta dentes Nervoso nervoso pular pular anjo anjo golpe golpe croa croa vida 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 campo 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 assustado 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 capaz 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 discurso 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 prémio 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 de praia de praia de praia de praia de praia entrares 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 seng 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 dróke dróke troca 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 vida 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 campo campo assustado 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 capaz 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 discurso discurso prémio prémio de praia 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 Troca Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Seis tu Seis tu Seis tu Poema 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 Compreendo 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 Objetivo 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 Rechate 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 Leva 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 Engenheiro 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 Amarbo 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 A Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade Pedir desculpas Pedir desculpas Seis tu Seis tu Seis tu Poema 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 Compreendo Compreendo Objetivo Objetivo Rechate 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 Amarbo. Faculdade. Faculdade. Corrida. 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 Crescer. 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 Varrer. 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 Introduzir. 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 Sempre. 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 Sujeito. 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 Pared. 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 Perfeito. 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 Confortável. 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 Fanha. 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 Corrida. Corrida. Crescer. 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 Varrer. Varrer. Introduzir. Introduzir. Sempre. Sempre. Sujeito. Sujeito. Pared. Pared. Perfeito. Perfeito. Confortável. Confortável. Falha. Falha. Mordida. 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 Frustrar. 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 Valioso. 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 Icê. 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 Que. 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 Suave. 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 Conhecer. 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 Placa. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Com humor Mordida Mordida Frustrar Frustrar Valioso Valioso Isse Isse Que Que Suave Suave Conhecer Conhecer Placa Placa Em breve Em breve Com humor Com humor Cansado 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 Já Dmit 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 Poderia 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 Do que Do que Do que Do que Do que Do que Ganho 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 Alto 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 Amor Avise Prévio Avise Prévio Avise Avise Prévio Junte-se Juntes 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 Encontrar 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 Cansado Cansado Já Já Limite Limite Poderia Poderia Do que Do que Ganho Ganho Alto Alto Avise Prévio Avise Prévio Junte-se Junte-se Encontrar Encontrar Viagem 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 Contar 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 Ódium 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 Cava 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 Bravo 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 Significar 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 Vestem. 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 Aceita. 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 Banheir. 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 Espero. 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 Viagem. Viagem. Contar. Contar. Ódio. Ódio. Cava. Cava. Bravo. Bravo. Significar. Significar. Vestem. Vestem. Aceita. Aceita. Banheiro. Banheiro. Espero. Espero. Oposto. 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 Permitir. 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 Recusar. 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 Selva. Selva 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 Levantar 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 Chão 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 Preenchir 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 Emprestar Criança 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 O posto O posto Permitir Permitir Recusar Recusar Selva Selva Levantar Levantar Chão Chão Preencher Preencher Chato Chato Emprestar Emprestar Criança Criança Cozinha 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 Certo 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 Urama 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 Teatro Teatro Parábanse Parabéns 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 Quer 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 Trabalhos 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 Óleum 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 Armariz Roupa Armariz Roupa Armariz Roupa Armariz Roupa Calma 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 Cozinha 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 Certo 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 Parabéns. Quer. Quer. Trabalho. Trabalho. Óleo. Óleo. Armaria de roupa. Armaria de roupa. Calma. Calma. Ignorar. 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 Jornal. 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 Tosse. 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 Seu. 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 Vela 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 Somente 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 Qual 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 Estes 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 Diferença 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 Segundo 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 Ignorar Ignorar Jornal Jornal Toce Tosse 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 Seu Seu Vela Vela Somente Somente Qual Qual Estes Estes Diferença Segundo Segundo Restaurar 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 Ainda 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 Tradicional 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 Minguei 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 Nava 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 Estrangeiro 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 Academia 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 Escolher 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 Outro 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 Amigáveis 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 Restaurar Restaurar Ainda Ainda Tradicional Tradicional Ninguém Ninguém Nada Nada Estrangeiro Estrangeiro Academia Academia Escolher Escolher Outro Outro Amigáveis 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 Envergonhado 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 Aluno 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 Língua 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 Aluno 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 Lagoa Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Favorito 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 Terrível 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 Bastante 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 Envergonhado Envergonhado Aluno Aluno Língua Língua Ciência Ciência Lagoa Lagoa Mercado 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Favorito Favorito Terrível Terrível Bastante 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 Dormir 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 Máquina 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 Isto 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 Taxi 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 Contundente 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 Rocha 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 Expressar 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 Passado 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 Par 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 Dormir Dormir Máquina Máquina Claramente Claramente Isto Isto Táxi Contundente Contundente Rocha Rocha Expressar Expressar Passado 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 Par 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 Sem 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 Escalar 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 Desejo 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 Prática 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 Difícil 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 Trimestre 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 Casal 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 Filme 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 castelo 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 grosseiro 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 sem sem escalar escalar desejo desejo prática prática difícil difícil trimestre trimestre casal filme 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 castelo castelo grosseiro 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 qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa Sinês, contra, 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 contra. Geleia, 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 espanhar, espanhar, espanhar. Espalhar, apesar, apesar. Espaço. 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 Detais. 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 Banho 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 Consertar 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Chinês Chinês Contra Contra Geleia Geleia Espalhar Espalhar Apesar Apesar Espaço Espaço Deitar Deitar Banho Banho Consertar 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 Ambos 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 Repar 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 Inteligente 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 Ler 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 Precisar 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 Espirrar 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 Passatempo 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 Solitário 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 Nunca 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 Oceano 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 Ambos Ambos Reparar Reparar Inteligente Inteligente Ler Ler Precisar Precisar Espirrar Espirrar Passatempo Passatempo Solitário Solitário Nunca 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 Oceano 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 Revisão 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 ORDEM EXCITAR EXCITAR EXPLICAR 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 ENCONTRO 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 SOBRE 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 MODERNO 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 Alguma coisa Delicioso 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 Hábito Hábito Visão Visão Ordem Ordem Excitar Excitar Explicar Explicar Encontro Encontro Sobre Sobre Moderno Moderno Alguma coisa Alguma coisa Delicioso Delicioso Ouvir 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 Chatea 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 Mesa 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 Lenço 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 Osso 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 Lidar 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 Com Lidar Com Maio 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 Milha 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 Pertencer 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 Grau 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 Ouvir Chatear Chatear Mesa Mesa Lenço Lenço Osso Osso Lidar com Lidar com Meio Meio Melhor Melhor Pertencer Pertencer Grau Grau Febre 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 Saco 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 Perigoso 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 Momento 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 Cultar 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 Diligente 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 Respeito 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Cicar de pé 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 Rápido 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 Febre Febre Saco Saco Perigoso Perigoso Momento Momento Cultar Cultar Diligente Respeito Respeito Em dobro Em dobro Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Rápido Rápido Capitão 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 Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Unha 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 Trazer 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 Parolhento 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 Vizinho 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Confundir 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 Lágrima 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 Milagre 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 Capitão Capitão Décima primeira Décima primeira Unha Unha Trazer Trazer Parulhento Parulhento Vizinho Vizinho Algum Algum lugar Algum lugar algum lugar Confundir Confundir Lágrima Lágrima Milagre Milagre Crio 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Parece Parece Qualquer 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 São Batata 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 Dicionário 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 Muito Muito Perdoar 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 Crio Crio Faixa de pedestre Faixa de pedestre Parece Parece Azidar 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 Qualquer Qualquer Estação Estação Batata Batata Dicionário Dicionário Muito Muito Perdoar Perdoar Arrumado 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 Cuidado Arrumado Cuidado 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 culpa aranha 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 causa 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 rico 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 o o o o friado 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 fornecem 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 nós 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 arrumado 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 cuidado 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 culpa culpa aranha 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 Friado Friado Fornecem Fornecem Nós Nós Remédio 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Desde há Desde há Desde há Desde há Solgave 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 Deixei 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 Universidade 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 Acima 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 Silencioso 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 Porquê? 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 Remédio Remédio Qualquer coisa Qualquer coisa Dor de estômago Dor de estômago Desde há Desde há Salgado Salgado Deixei Deixei Universidade Universidade Acima Acima Silencioso 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 Porquê? Porquê? Tornar-se 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 Sentar 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 Oitavo 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 Dedo 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 Favor 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 Quarto 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 Reclamar 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 Computador 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 Piloto 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 Guarda-chuva 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 Tornar-se Sentar Oitavo Oitavo Dedo Dedo Favor Favor Quarto Quarto Reclamar Reclamar Computador Computador Piloto Piloto Guarda-chuva Guarda-chuva Ilha 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 Ons 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 Magnético 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 Classe 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 Interessante 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 Por que Por que Por que Por que Tesouro 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 Erro 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 País 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 Problema 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 Ilha Ilha Onze Onze Magnético Magnético Classe 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 Interessante Interessante Por que Por que Tesouro 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 Erro 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 País País Problema Problema Pente 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 Retorna. Dar. 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 Rosa. 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 Empurrar. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Passar. 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 Mover. 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 Mente. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Tenta. Pente Retorna Retorna Dar Dar Rosa Rosa Empurrar Empurrar Duas vezes Duas vezes Passar Passar Mover Mover Mente Mente De várias De várias Coragem 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 Círculo 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 Cozart Arranho Cozart Arranho Cozart Arranho Assim 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 Baixo 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 Presente 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 Salve 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 Juntos 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 Privado 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Coragem Coragem Círculo Círculo Cursar Arranhão Cursar Arranhão Assim Assim Baixo 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 Presente 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 Salve Salve Juntos Juntos Pivados Privado 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 O suficiente O suficiente O suficiente Rapidamente 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 Solo 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 Colaita 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 Helicóptero 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 Divididos 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 Martelo 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 Construir 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 Servir 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 Escapar 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 Senhor 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 Rapidamente Rapidamente Solo Solo Colheita Colheita Helicóptero Helicóptero Dividir Dividir Martelo Martelo Construir Construir Servir Servir Escapar Escapar Senhor Senhor Honesto 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 Gritar Gritar Durante Durante Durante, peça, 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 tor, tor, tor. Importante, 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 importante. Além disso, além disso, além disso, próprio, 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 próprio. Maneira Maneira Atrás 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 Honesto Honesto Gritar Gritar Durante Durante Peça 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 Tor Tor Importante 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 Além disso Além disso Além disso Próprio Próprio Maneira 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 Atrás 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 Tchau 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 Tchau